Música Primeiro levaram alguns negros, mas não me importei, eu não era negro. Em seguida, em seguida levaram alguns operários, também não me importei. Eu não era operário. Olá, de olho em tudo? Vamos, baseado no poema do Bertolt Brecht, dramaturgo alemão, intertexto. Primeiro levaram alguns negros, mas eu não me importei, porque eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu também não me importei, eu não sou operário. E os gays? Os gays foram presos. Fiquei quieto, porque eu não era gay. Depois prenderam os miseráveis, também não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Eu tenho emprego, não me importei, porque levaram os desempregados. Além de tudo, não conformados, prenderam youtubers. Também fiquei na minha. Isso ocorreu, gente, com donas de casa, jovens, idosos, todos, 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 levaram todos e os prenderam. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, não há ninguém para se importar comigo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto